Um coração de rubi Pulsava bem junto ao meu Brilhavas dentro da noite sem fim Luz dos olhos meus Alguém que foge de mim Por certo já me perdeu Por trás do espelho de pedras que são Luz dos olhos meus Luzes da cidade com seus faróis São luzes que não ardem como nós Luzes de outros mares Outros faróis Somos dois bandidos perdidos na noite Outros faróis Alguém que foge de mim Por certo já se perdeu Atrás do espelho de pedras que são Luz dos olhos meus Show